Opa, escura! Gente, é mesmo! Ai, você está bem? Estou, minha perna está doendo Ai, que dor Veja agora, talvez Eu vou jogar sempre aqui Porque o problema é que eu mais não caigo Na antiga da raiva Agora vai chamar ela Onde é casa? Demora Já vamos para mais ninguém Quem é? Quem está atrapalhando o meu sono? É a gente! Vai me preguiçando Vamos! Eu jogo lixo na rua Ué, não tem lugar para jogar E você campeão? Barrraqueira! Barrraqueira é você! Bom dia, professor! Bom dia! Como foi a caminhada? Péssima! O cheio de lixo Ai, eu bati a testa! O cheio de lixo! Professor, eu vou sair no banheiro Então bora Eu quero ir no banheiro! Bora fazer a chamada Sibeli Presidente, cachorro crente Sibeli Sandrieli Ausente Rayane Presente, professora linguiça Yasmin Presente! Como não disse a senhora? Rayane Presente Sandrieli Não veio Ô, temel, você liga para a mãe dela Tá bom, vou ligar E já é a terceira década Desse Louca É Louca É Louca É O que você tá falando? É a consequência de sangriene Falta três dias que ela não vai pra cá para a escola É porque ela está doente, ela está com dor de cabeça, com faibre alto, com macho no corpo Aí eu fui no doutor e ele disse que ela está com bengue Bengue? Sim Sim Tá bom, vou falar com os filhos Mas eu... Mamãe, quem é? Era professora, filha Mas eu quero ir para a escola Mas não pode, é bem que é muito perigoso Pode estar lhe matado Agora você sentar um pouquinho Professora, filha O que foi? Oi professora A sua colega está com bengue Eu já sei o que é isso É a zika pito Não, zika vírus Ah Ah e também Ele pode matar as pessoas Isso tem tudo a ver com a zika e as cangunhas Você falou de cangunhas, chikungunhas Chikungunhas Ah, então bora fazer algo A gente não está estudando ciência? É É Porque a... 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 A dengue Vai... Da chikungunha É Vem do lixo 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 A gente tá muito mal. Ele tá ficando de colher. A gente vai na nossa parte virar uns pneus, garrafas e latas. Ah, que bom, professora. É bom que todas essas pessoas fossem assim, que tenham essa mesma consciência. Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Vira, 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 vira! Vira, vira, vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Aleluia!